A Caxa de Moça A Caxa de Moça É pra tomar todas, todas e um pouco mais Da bebida eu quero um pouco, da mulher eu quero mais O uísque é uma dama que sento devagarinho Molha o dedo, põe na boca mais um toque de carinho O licor é um beijo doce de qualquer maravilhosa Coquita é uma loucura, uma espécie de mistura de muita coisa gostosa É pra tomar todas, todas e um pouco mais A mulher e a bebida são parecidas demais É pra tomar todas, todas e um pouco mais Da bebida eu quero um pouco, da mulher eu quero mais Caipirinha é uma menina que veio do interior Olhar meio que fascina, embriaga feito amor O vinho é uma leite na mesa doce e serena Mas na cama é uma loucura Não tem pião que segura, pula feito boi na arena É pra tomar todas, todas e um pouco mais A mulher e a bebida são parecidas demais É pra tomar todas, todas e um pouco mais Da bebida eu quero um pouco, da mulher eu quero mais Caipirinha é uma menina que veio do interior Olhar meio que fascina, embriaga feito amor O vinho é uma leite na mesa doce e serena Mas na cama é uma loucura Não tem pião que segura, pula feito boi na arena É pra tomar todas, todas e um pouco mais A mulher e a bebida são parecidas demais É pra tomar todas, todas e um pouco mais Da bebida eu quero um pouco, da mulher eu quero mais É pra tomar todas, todas e um pouco mais A mulher e a bebida são parecidas demais É pra tomar todas, todas e um pouco mais Da bebida eu quero um pouco, da mulher eu quero mais Da bebida eu quero um pouco, da mulher eu quero mais Da bebida eu quero um pouco, da mulher eu quero mais Da bebida eu quero um pouco, da mulher eu quero mais Da bebida eu quero um pouco, da mulher eu quero mais